Vem pra cá, olha o Plínio. Você gosta de cantar? Ele ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele. É que só tinha dois candidatos, né? Como assim? O que o cara que ganhou cantou? Nada, 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 nada. Nada, eu cantei, ele ganhou, nem precisou. É um boneco caríssimo em relação aos outros. Cara, quanto? Tudo bem? Oh, querido, como é que você tá? Eu vou bem, e você? Beleza. Ô, ô, Antenor, fala que você é um velhinho chavequeiro, é verdade? Eu estou solteiro, eu queria umas dicas suas. O que eu devo fazer? Me fala uma coisa, como é que foi sua última lua de mel? Oh, da hora. Da hora como? Pode contar, Sérgio, quase todos os dias. Ah, é? Quase na segunda, quase na terça, quase na corta. Antenor, como é que você conseguiu sair com tantas mulheres diferentes? Ah, é meu charme. Então, vamos lá, Sérgio Tenor, é verdade que você já teve um relacionamento como eletricista? É, o problema é que ela gostava de Giltero. Que isso, Tenor? Você já viu meu programa no YouTube? Já inscrito no canal? Tô. Ah, bom. Só que eu tô com o nome dele. Se velho tá impossível. Agora falando do boneco, o Sérgio Tenor já foi atacado no show? Bom, tá chegando um pessoal aí, parece que o Antenor tá por aí. Ele chegou já? Chegou. Oi, Antenor. Tudo bem? Oh, querido, onde você tá? Eu vou bem, e você? Beleza. Tudo bem? Oh, claro. Você tá elegante, Antenor. Obrigado. São seus olhos. Você sempre anda assim, Antenor? É, só pra galantear. Ô, Antenor, fala que você é um velhinho chavequeiro, é verdade? Eu não posso ver no olhar. Ele é. Ele casou 37 vezes. 37? Mas que a Gretchen está de Júnior juntos. Nossa, Antenor, mas qual a sua idade, Antenor? 99. Tem 99. E tá com essa disposição toda? Hoje em dia, né? Tem tudo, né? Sabe o que eu tô falando, né? O lance é que ele tem uma lista de chavecos, né, que ele faz no show, que ele fala, ele sempre conversa com o pessoal na plateia, fala, dá dica pros homens, conversa, galanteia as mulheres. Então vamos lá, Antenor. Eu estou solteiro, eu queria umas dicas suas. O que eu devo fazer? Ó, você chega assim, ó. Antenor, acorda. Ele dorme. Ele dorme? Ele dorme do lance. Ó, Antenor, cara. Onde a gente está? Estamos aqui no pingue-pongue, Antenor. O que eu estava falando? Você já viu o meu programa no YouTube, Antenor? Já, é muito legal. Eu gostei, olha, o VAC é muito legal, né? Você assistiu a entrevista com o Liam VAC? Aham. E quais outras? Com a Hasselman também. A Joyce Hasselman, você também assistiu? Sim. Olha. Com o meu amigo, o Ceará. Olha. Olha, o Ceará mesmo. Quem diria, Antenor, plugadíssimo no YouTube, hein? Sim, é muito legal. Por enquanto, 150 já. 150 entrevistas, Antenor, 10 milhões de visualizações. Eu sou fã. Está inscrito no canal? Estou. Ah. Só que eu estou com o nome dele. Ah, só foi fã. Antenor, me fala uma coisa. Como é que foi sua última lua de mel? Ah, da hora. Da hora como? Ah, é... Pode contar, Ceará. Quase todos os dias. Ah, é? Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta. E onde você conheceu a sua última esposa? Aqui na Rua Augusta. Nossa, na Augusta? É, a rua é muito bonita, né? E como é que foi o sexo, me conta. É, então. Quase foi, né? E, Antenor, você está se cuidando? Estou, sim, sim, sim. Fui ao médico ontem. E como foi lá no médico? Ah, ele disse assim, 200 reais a consulta. Não, não, o que o senhor tinha? 100 reais. Não. Qual que era o problema, Antenor? Faltavam 100 reais, tonto. Agora, Antenor, 37 relacionamentos. Qual foi o melhor e o pior? O último. Mas pior ou melhor? As duas coisas. Aquele famoso relacionamento, você... Que já nasce pra acabar. Nasce pra acabar. Igual chiclete. Com isso é bom. Boa. Antenor, como é que você conseguiu sair com tantas mulheres diferentes? Ah, é meu charme, né? Olha o que você tem que falar. Eu queria ser vesgo. Queria ser vesgo? Por que, Antenor? Só atrativar duas vezes. Olha, que beleza, hein? Me contaram aqui, Antenor, que você já teve relacionamento com uma contorcionista. É verdade? É verdade, né, Antenor? Sim, você não tem noção do que ela... Pode falar? É, melhor não falar. Mas como é que você aguentou a contorcionista? Porque ela deve ter sido meio agitado, né? Pois é, eu perdi ela. Ela caiu no vão do sofá. Então, vamos lá, Antenor. É verdade que você já teve um relacionamento com uma eletricista? É, o trodoleno é que ela gostava de rio-terro. Que isso, Antenor? Poxa vida, esse é um programa de família. Tem que falar essas... Não, é eletricista, assim, o terro. Entendeu? E ela gosta de curto. Agora, me parece que também teve a relação com umas pessoas diferentes aí. Uma engolidora de fogo? Ah, engolidora de fogo. Eu tinha que apagar o fogo dela, né? Ah, é? Era uma loucura. Oh, era demais. Antenor, você costuma ter muito sono? Não, não, só como... É, ele lembra que ele não... É, Antenor, ele tem aquela... Como que é? A narcolepsia. Sim, ele ia dar umas apagadas. Dá umas apagadas. Antenor, acorda. Acorda aí, Antenor. Marcelo! Nós estamos no meio da entrevista. Que legal! Olha, como é que está o Paulo? Está ótimo, meu irmão está muito bem. Você gosta do Paulo? Muito. Lá do Rizadaria, né? É, e aí atrás... Sim, velho, está impossível. Agora, Antenor, já que o senhor está solteiro, aproveita aqui o programa e manda uma mensagem para as mulheres que estão nos vendo. De repente, alguém se interessa pelo senhor. Olha aí, você que está assistindo a gente. Olha aqui, ó. Eu pareço o Ariano Suassuna, ó. Sou bonito. Me chama de relógio. Chão de relógio. Por que, Antenor? E sem tirar nenhum atraso. Que isso, Antenor? Que isso? Agora, falando do boneco, o Antenor já foi atacado no show? Já. O que aconteceu? Essas brincadeiras ele fazia, o Xavec, e eu sempre escolho o casal para ele brincar também com o marido, o namorado, o que está do lado. E o cara ficou tão pé da vida, que o cara atacou uma coxinha. Porque era um bar, né? Estava fazendo show até que era o Matheus Ceará que estava junto comigo. E a gente estava fazendo show, e o cara ficou pé da vida, ficou com ciúme. Só que ele atacou a coxinha nele. Nele. Não é que foi em mim. Acho que ele entrou tanto na pira do negócio ali. Aí depois ele pediu desculpa e tal. Mas assim, o negócio... Como é que é o boneco? Como é que você fez para fazer o boneco? Então, esse aqui, o que é legal do boneco média, que a ideia do boneco média inicial era de apresentar a ventriloquia para os brasileiros. Então, o que a gente fez? Fez questão de ter um boneco de cada tipo. De forma de manipulação... Eu me ferrei nisso, né? Mas assim... De forma de manipulação diferente, a velocidade, toda a comunicação diferente também. Esse aí como? Você está com a mão dentro dele? Você está com a mão aqui na... Na cabeça. Aqui na cabeça. E aqui é como seria um fantoche mesmo. Entendi. E ele é todo de... Olha, olha, ele é de látex, está vendo? E quem fez o boneco para você? Esse, ele é americano. Você comprou? É, é um cara que chama Axtel, lá nos Estados Unidos, que faz essa linha de bonecos. Você encomendou? E aí encomendei, é. Encomendei com ele. Já é o meu terceiro antenor. Por quê? Onde foram parar os outros dois? Ah, então um é padre... E tem o outro que está lá na casa do Júlio, que a gente sempre tem. Como tem show, às vezes acontece a gente viajar e está na casa de um, está no escritório, está não sei o que, a gente já pega o que tiver primeiro. E é verdade que o antenor já participou do casamento? Já, então. O antenor é padre. Sim. Ele fez o casamento... Mas é casamento de verdade? Casamento de verdade. A veras mesmo. Uma coisa que foi a... Eu lembro, a noiva era linda. Que foi com o casamento do humorista Rafael Marinho, com a Karina, que é... O Rafael Marinho, ele além de humorista fazer stand-up e tal, ele faz... Ele é roteirista do Danilo Gentili. E aí, quando eles me convidaram, eles falaram, olha, eu queria que você fizesse a cerimônia do nosso casamento. Poxa, é muito legal. Eu falei, ah, tá. Mas tem que ser... É, eu pensei assim, não, vou como cerimonialista, sei lá, vou pensar num texto bacana, é e tal. Aí eles falaram, não, 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 a gente quer você com o antenor. Na realidade, a gente quer mais o antenor que você, mas como você tem que ir junto... A família da noiva não sabia. Ah, não? Não. Quer ter um boneco na cerimônia. Porque foi muito sério, com uma cerimônia muito legal, foi lá em Itu, alugaram, um negócio chique, bonito e tal, e tava lá. Eu e o antenor fazendo. Foi legal, né? Foi. E o texto era sério ou era de brincadeira? O texto era uma mescla. Eu tava com muito medo de que, poxa, a família que veio, teve gente que veio do Ceará, da família do Antenor, foi... O antenor chavecava a noiva mesmo, e eu falava, ô, o antenor... Sim. O antenor, parado. O senhor, parado, nem até a noiva do amorista amigo. E é legal que foi uma... Mas eu não esperava, né? A gente abriu um show de rock. Quem vai imaginar, quando você começa a pensar em trabalhar com boneco, você vai abrir um show de rock nos Estados Unidos, vai ser convidado pra fazer um clipe não sei aonde, que o Fantástico vai te acompanhar lá nos Estados Unidos. que você vai fazer um casamento. E já teve criança que chorou com o Santanor? Ah, já. Já? Engraçado. Elas choram mais no começo e depois vão se acostumando. Medo? É. É porque ele, né? Às vezes... Porque a gente tem medo de... Ele é bonito, né, visualmente. Ele tem o charme, né? Tem o charme e a elegância, né? Isso também é uma questão... A escolha dos bonecos, a gente sempre pensa nisso. Porque se ele assusta muito, não dá, né? Mas é engraçado. Tem gente que tem, mas mais adultos do que criança. Ah, é? Eu não sei por quê. Medo? Medo. Mas de pegar e ir embora? Assim, de não ir embora, mas de ficar... Ah, eu não posso chegar perto. Ah, não sei o quê. Sei lá, deve dar uma sensação estranha, né? Na pessoa. Achar que aquilo ali tá vivo mesmo. Sei lá. Socorro. É. Santanor, foi um prazer te conhecer, mas parece que chegou uma pessoa aí. Um clínio. É, verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer conhecendo. Prazer é meu. Venha sempre aqui no programa, viu? Sinto que chame lá, tô aqui. E não esquece de ativar o sino também lá no YouTube, tá? Ah, eu... Oi, Deus. E quando você vê essa entrevista, você curte, comente e compartilhe, viu? Eu vou fazer isso. Vai? Se você não compartilhar, depois a gente conversa, tá? Não, não. Vou, vou. Tchau, querido. Tchau, tchau. Fique bem, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Não, Antenor, tem que acordar. Gente, é uma loucura. Ele dorme em qualquer coisa, ele dorme. Esse velho tá impossível. Vem pra cá, olha o Plínio. E o Plínio? Quem fez pra você? Esse foi um norte-americano também, mas o Plínio, ele demorou quase um ano pra ficar pronto. Por quê? Porque é muito detalhe, é muita... Como é o mecanismo? Deixa eu... Olha aí, que legal. Arrancamos a cabeça. É quase um instrumento musical. Tem até a assinatura, ó. Do Selberg aqui, ó. Tim Selberg. É o pessoal que confecciona o boneco? Do boneco. Ele é o Stradivarius dos bonecos. Então, assim... É um boneco caríssimo em relação aos outros. Cara, o quanto? Ah, 16 mil reais. 15 mil, 14 mil reais. Entendi o caro, hein? Porque a articulação dele é por alavanquinhas, tá vendo? Tô vendo. Que bacana. E aí cada um mexe uma... Aqui, ó, só a sobrancelha, só o sorriso, os olhos. Que barato. Pra falar. Olha, você deve ser muito bom, porque eu sou muito descoordenado. Ele é bem tímido. Oi, Prêmio, tudo bem? Tudo. Você tá tremendo por quê? Ele é tímido. Ele nunca fala com ninguém. Ele é bem tímido. Prêmio, você gosta de cantar? Ele ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele. É que só tinha dois candidatos, né? Como assim? O que o cara que ganhou cantou? Nada, 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 nada. Nada, eu cantei e ele ganhou, nem precisou. O Plínio também toca a guitarra, né, Plínio? Conta pro Marcelo. Não, para aí. Parou por quê? Ordem do médico. Ordem do médico por quê? Ah, meu vizinho, agora eu não tô. Qual que é o nome do presidente do Paraguai, Plínio? Não sei. Olha, você tem que focar mais nos seus estudos, hein? Tá, e também fala quem é o Zeca. O Zeca? Não sei. Tu tem que focar mais no seu casamento. Tu tem que focar mais no seu casamento. É, boa. Gostei dessa, viu? Isso é, isso é. Deixa eu arrumar aqui sua roupinha. Você tá todo elegante, né? E aprendeu uma com o Tenor, né, Plínio? Fala pra gente como é que você fala. Como que você fala pra menina? Posso te chamar de lição de casa? Te chamar de lição de casa? Como assim? Coloca em cima da mesa e passa régua. Quando o público é mais adulto, dá pra gente ir mais... Aí quando é só criança, a gente dá uma direcionada no texto da hora e pá. Eu olho e vendo o teu show, eu vi que você não fala palavrão. Não, não costumo falar muito. A gente tem feito muito show corporativo. E a primeira, sempre essa preocupação. Fala palavrão, não fala. No show tem palavrão. Então a gente tá... É um desafio, você sabe disso. É mais difícil fazer um show sem palavrão. Porque todos os humoristas usam esse recurso. Não é palavrão. Funciona, não funciona. Funciona, funciona muito. Você fala, todo mundo rir. Por isso que quando... Às vezes é muito pontual. O Tenor fala um no meio, o Plínio fala, eles falam. Mas é muito pontual mesmo. E videogame, você gosta? Eu gosto. Gosta? Você tá jogando qual? O Tenor me deu. Ih, o seu Atari, então. Não, telejogo. E o Don Tenor deve ser o Riverhead. Depois vocês procuram. O que é o telejogo? Puta, você recuperou agora. E filme de terror, você gosta? Gosto muito. Ah, você tem cara que gosta? Aquela menina lá que parece comigo. Ah, como é o nome dela? É o Nabele. É o Nabele. Ele é apaixonado no Nabele. Ah, é? Não perde um? Não. Que safado, viu? Então, Plínio, deixa eu me despedir de você. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Tá parecendo uma pipoqueira? Tá tremendo? É uma honra estar aqui contigo. Ah, também pra nós é um prazer recebê-lo, viu? Volte sempre. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Nosso papo tá divertido, né? Não perca a terceira e última parte do nosso bate-papo. Agora, me conta uma coisa. Você treina olhando pro espelho? Na igreja que minha mãe frequentava, a Casa Verde. Você treina com a igreja? Na igreja. E a verdade é que você é o único da América Latina que participa? E o que mais você já foi? De publicidade. Já foi formífero, já foi açougueira. É o que eu quero fazer, exatamente. A ideia é que, olha, pela primeira vez, né? Aí ele falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã eu volto pro Brasil. Ele, ah, que pena. Por quê? Ah, porque você poderia abrir o nosso show. Uau! Quando acabou o show, eu chorei, mas chorei que nem uma criança. Mas é emocionante. Tá revelando um segredo mesmo? Tá revelando um segredo. Tá revelando um segredo, mas é emocionante. 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 Amém.